Eu adoro andar no abismo, numa noite viril de perseguição, saltando entre os edifícios E você, a meu poder de um fugitivo, aqui cercado pela polícia Te fez refém, nada de precipícios, com paixão A primeira vista me joguei, de onde o céu arranha É te salvando com a minha terra, prazer me chamam de homem-aranha Seu herói, hoje o herói aguenta o peso das compras do mês Meu telhado agitou na antena da TV Acordada a noite inteira pra lhe na beber A chica de bandidas pra prender, de bala perdida pra deter Eu tive uma ideia, você na minha teia A chica de assalto pra impedir, seja em Brasília ou aqui Eu tive uma grande ideia, você na minha teia Ó, e então chega comigo que eu vou animar o balão que nem um baile Sempre focado em cada detalhe Por aqui eu vou chegando, vou fazendo a rima improvisada Mochile com a minha grana aqui, ela tá camuflada, né? Enquanto eu venho chegando, eu dou uma régua Parabéns amigo, tu cabelo tá na régua O amigo usando o fone do grandão O lado é série gold e o outro é furacão, né? A amiga mexendo no celular Eu vou chegar pra cá, vale atrapalhar E uma amiga com a camisa de cereja Tá bebendo água, querendo beber cerveja, né? Deixa eu me remaner por aqui Você vai ver no que seu trabalho no MC Ó, me corrija se eu falar besteira Tá de macadão ou você tá de chartineira? Não sei Ó, sorriso bonitão Ela tá usando uma roupa de coração Quando eu vou chegando, eu vou fazendo improviso Eu reparo na mamãe que tem o ombro florido Ombro florido, amigo, sem caô E pelo visto ela deu luz a uma flor Fazendo poesia, eu sou inteligente Na camisa dela escrito, seja independente Eu sou independente Também na batida Vou fazendo rap de cabeça erdida Olha que loucura, meu rap é cultura Todo mundo que escuta fala que fofura Proflora demais, tá fofura, que palavra Tá ligado, mano, que a mente nunca trava Tá macalorão, eu sei como é que é Vai amenizado, toma um picolé Mas é o que, rapá, caju maracujá Eu não sei qual é que eu quiser, posso provar Olha ele, mil vezes Tá com sede, bebe água Água mineral, gula-ula A ideia é boa, chuta a bola Quem busca é o gandula Vou fazendo rima aí, não tem caô Comendo torcida, quem traz é o camelô É torcida de bacon ou de churrasco Nem é do Fluminense, Botafogo, nem do Vasco Tá ligado, mano, manda a improvisação Seria maneiro se fosse torcida do Mengão É o negócio que eu faço com o meu som E a torcida tem uma grande nação Chama o camelô que tá aqui na promoção Vai matar do laricão, só chamar esse irmão Deixa eu passar, toma aí, fazer arte E se roda, eu vou atacar com a alô Eu faço minha parte Caso você comer mais pro limite É só chamar um amigo Que ele é da Smart Fit Aí eu faço o meu R.A.V. Musicalidade pra poder me perder Fala no Smart Fit Tá ligado, parceiro, uma coisa eu vi Ele é personal e ao mesmo tempo é gari Então a imaginação da gente é sem limite Nova promissão, ele é garite A gente chega pra poder improvisar Homem-Aranha, pra matar a tua sede Taca a tenha no doente verde Então, tudo aqui, muda a rota Já com o meu fofuro eu quero ver falar farofa Eu tô brincando, bababete Eu tô brincando aqui, aqui o papo inteligente Ó, o amigo veio usando uma regata Só não uso uma que a magreza me maltrata A minha do lado tá com a blusa salmão Sei que é um peixe que come com camarão Vou te explicar um pouquinho da minha situação Só fazendo aqui a minha rima no bagão Eu sempre fui pobre, mas nunca perdi a linha Sem dinheiro do salmão, só conheço a tal sardinha Tá ligado, amigo? É igual o caviar Aquele que eu nunca comi, só ouvi falar Pode falar, amigo, mas eu seria feliz Comendo um salmão na Torre F ou em Paris Tá ligado, meu parceiro? Que não tem estresse Igualzinho o Neymar, igualzinho o Messi Ó, rapaziada, qual é o seu desejo? Empada de frango ou de queijo? Será que é empadinha? Será que eu dá parada? Se não for desculpa, minha rima tá enganada Com muita humildade e disciplina Ah, vocês piraquê, eu sei mandar a rima Tá ligado, como pode, meu irmão? Muita poesia, mano, já é João Qual que foi, meu mano, Oliver? Você tá acanhado? Mostra pra gerar que tu manda improvisado Tá cansado, aqui ontem eu dormi tarde Falando em piraquê, ali tem de uma morango e um chocolate É só sem escolher, deixa eu passar pra cá Escolhe o sabor pra você refrescar Uma coisa que eu vou lembrar Tá ligando com o mozão pra fazer a fase Pra não dormir no sofá, aí Tá ligado? O teu amigo tá incrível Veio o carequinha no like do Vandizel Ai, deixa eu passar pra cá, pra esse lado Remar com o mano, a velha aqui tá com o braço, com o nada Olha o meu parceiro, o meu óculos de grau Não sei se é o professor, mas tá ele aqui no ar, né? Quando chega pra esse lado, não vai não E o mano, o senhor, o cara, a gente vai girar Bom, vídeo pro amigo ficar de lado Aqui a gente vai animar, vai rimar pra alegrar Olha, na verdade Olha só, o amigo trouxe até a barra de chocolate Olha o estilo desse preto Ele é um verdadeiro diamante negro Tudo na Black Power É cultura underground, mano, quem sabe, sabe Eu vou mandando um free de improvisação Vá embora, amigo, presta atenção Se tá difícil, tudo pode melhorar Porque Deus é teu pastor e nada te faltará Só tu confiar e nunca desistir Encarre teu golias como se fosse Davi Na tua coração, lembre de pedir perdão É necessário tu ter a fé de Abraão Independente de qual seja a tua religião O que importa é o que tá dentro do teu coração Muito obrigado pra quem prestou atenção Ficou quietinho escutando a improvisação Está aqui o olho do estudante e já é João Isso aqui gostou Vai tirar a palma da mão!